Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar da classe dos verbos, mais uma classe de palavras da língua portuguesa e uma classe muito importante, porque ela está no centro das construções que a gente chama de orações. Toda frase que tem um verbo na língua portuguesa é chamada de oração. E qual é a função do verbo? É sempre importante saber qual é a função de uma palavra dentro da classificação, dentro de um contexto. A função do verbo é expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos a um exemplo. Quando eu digo, por exemplo, nós trabalhamos todos os dias. Essa expressão trabalhamos, essa forma trabalhamos, vem do verbo trabalhar e indica uma ação, que geralmente é a principal associação que a gente faz à classe dos verbos. Os verbos indicam ação, mas eles também indicam estado. Se eu digo que o tempo está frio, o tempo está quente, eu estou utilizando o verbo estar, que nesse caso não representa uma ação, representa um estado. E o terceiro uso do verbo, a terceira função do verbo, é indicar fenômenos da natureza. Esses verbos de fenômenos da natureza, eles têm uma característica especial. Eles não são conjugados, ou seja, eu não vou colocar esses verbos junto com as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembra que a gente conjugava muito os verbos? Hoje em dia, na escola, não é que você vai ter que pegar uma folha e escrever todos os verbos em todas as pessoas do discurso, mas você tem que saber como é que esses verbos se relacionam com essas pessoas. No caso dos verbos de fenômeno da natureza, não, eles não são conjugados. Eu digo simplesmente, trovejou a noite inteira. Esse verbo trovejar não tem uma pessoa executando essa ação. Há uma indicação de fenômeno da natureza. Vamos focar agora nas flexões dos verbos. Os verbos apresentam distinções, variações, que variam de acordo com os grupos aos quais eles se referem. Então, o primeiro grupo, a primeira flexão, são as flexões de pessoa e número, que são fundamentais, porque elas se relacionam às pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho uma primeira pessoa do singular, eu, a primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do singular, tu, do plural, nós. E a terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Vamos chamar a atenção para a segunda pessoa, você deve estar achando um pouco estranho, mas aqui ninguém fala tu, aqui ninguém fala vós. Realmente, essas duas pessoas do discurso, não é que elas não são mais utilizadas, mas é que elas estão sendo ressignificadas, transformadas ao longo do tempo. Muita gente já utiliza a segunda pessoa hoje como você ou vocês. Algumas regiões do Brasil utilizam muito o tu, mas nem sempre utilizam o tu conjugado da forma correta. Eu quero, tu queres. Tem gente que acaba utilizando o tu como verbo numa construção em terceira pessoa, primeira, ou uma variação que não corresponde à correta. Tem gente que diz, tu quer fazer isso? Bom, essa construção não faz parte dentro da norma padrão, das regras da língua portuguesa, mas é comum, às vezes, na oralidade. Tem pessoas que utilizam o tu dessa forma. É muito comum que a segunda pessoa seja utilizada hoje como você ou vocês. A terceira pessoa, então, ele ou eles, ela ou elas, ok? Primeira, segunda e terceira. As variações de pessoa e de número. Lembra que quando eu estou falando em número, em língua portuguesa, eu estou falando de singular e de plural, ok? Uma outra variação do verbo são as variações em tempo. Eu tenho o tempo pretérito, que é aquilo que já aconteceu, aquilo que eu já fiz, aquilo que a gente já viveu, né? Então, como se diz, por exemplo, nós comemos uma lasanha deliciosa ontem. Bom, há uma indicação aí de tempo, um processo que já aconteceu, uma ação já decorrida, e esse tempo que já passou se chama de passado ou pretérito. Vamos localizar as ações sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma linha do tempo, as que já aconteceram, fazem parte do pretérito ou passado. As que estão acontecendo, as que são presentes, fazem parte do tempo presente, que é bem comum, né? Quando eu digo eu trabalho todos os dias, eu acordo às seis da manhã, são verbos que indicam o presente. Mas o presente também é utilizado para indicar ações universais, tais como a Terra gira ao redor do Sol. Bom, essa é uma ação universal, o verbo gira e, nesse caso, está sendo usado no presente, ok? Também. E o futuro é algo que ainda vai acontecer, são verbos que indicam processos que ainda não aconteceram. Quando nós dizemos, por exemplo, na próxima semana, nós entrevistaremos o nosso ídolo, nós entrevistaremos, é futuro. Hoje em dia é muito comum que a gente pegue esse verbo no futuro, como entrevistaremos ou qualquer outro, e a gente transforma isso numa locução verbal, que é o uso do verbo. É um uso verbal marcado pela construção com dois verbos. Por exemplo, nós vamos entrevistar o nosso ídolo. Isso é muito mais comum hoje do que utilizar o verbo no futuro, como entrevistaremos. Também é uma construção futura quando eu utilizo nós vamos entrevistar, tal como entrevistaremos. Outra variação do verbo são as variações de modo. Bom, eu tenho o modo indicativo que expressa certeza. Todas as vezes que eu vou utilizar um verbo e quero indicar uma certeza naquilo que eu estou falando, eu estou utilizando o verbo do modo indicativo. As pessoas acortam muito cedo. Estou afirmando isso com certeza, com clareza. Então o verbo acordam aí está no modo indicativo. O modo subjuntivo é o oposto do indicativo. Ele indica dúvida, hipótese, possibilidade. Esses verbos no subjuntivo vão ser expressos às vezes com o auxílio de algumas conjunções, como o se, o quando, o que. Quando eu digo, por exemplo, se eu passar de ano, farei uma viagem internacional. Não há certeza de que isso vai acontecer. Quando não há certeza, eu estou utilizando o verbo no modo subjuntivo. O outro modo verbal muito comum e super utilizado no dia a dia é o modo imperativo. Imperativo não é só para ordem, como muita gente acha. O imperativo expressa a ordem, com certeza, quando eu digo, faça isso, vá por ali, dobre a esquerda, dobre a direita. São indicações. Mas podem ser também recomendações, conselhos, pedidos, sugestões. Todos esses verbos que estão expressos desse modo são exemplos de verbos no modo imperativo. Por favor, faça-me uma gentileza. É um verbo expresso no modo imperativo. Continuando essas flexões, essas variações dos verbos, vamos compreender agora as conjugações. Os verbos, a depender da terminação que eles têm, vão fazer parte de três grupos diferentes. Os verbos de primeira conjugação, que são os verbos que terminam em AR, tal como o verbo amar. É um verbo que a gente chama de verbo de primeira conjugação. Os verbos que terminam em ER ou OR, que compõem os verbos de segunda conjugação, tais como fazer, compor. E os verbos que terminam em IR, que são os verbos de terceira conjugação, tal como o verbo partir. Ou seja, a depender da terminação do verbo, a gente vai associá-lo a uma conjugação. Primeira, segunda e terceira. Outra flexão do verbo são as flexões que são expressas por meio das formas nominais. Estamos falando de nomes ou de verbos? Calma. Porque os verbos podem ser expressos dentro de uma oração de maneiras distintas, muitas vezes se assemelhando a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Quando isso acontece, a gente diz que os verbos estão sendo escritos em alguma forma nominal. A primeira forma nominal é o infinitivo, que é o nome do verbo. É o verbo tal como ele se apresenta, por exemplo, no dicionário. Perceba que você não vai encontrar no dicionário a forma podeis. Você vai ter que saber a que verbo essa forma se refere, a que conjugada, na segunda pessoa do plural. Quando você lembra que faz parte de um grupo, de um verbo chamado poder, você vai lá no dicionário e encontra o verbo nessa forma, a forma no infinitivo. Eu posso usar o infinitivo com função de substantivo. Quando eu digo, por exemplo, estudar faz bem. Estudar aí está dando nome a uma ação. E, nesse caso, ele não está flexionado. Ele não está variado em tempo, ele não está variado em número, ele não está variado em pessoa. Ele está funcionando como um nome, né? Eu poderia dizer que o estudo faz bem, tal como eu posso dizer que estudar faz bem. Então, nesse caso, o infinitivo está sendo usado com função de um nome. Eu tenho o gerúndio, que é o verbo sendo expresso, o verbo expressando um processo em construção. Quando eu digo, por exemplo, quando eu uso o verbo transformando. Nós estamos transformando o mundo. Esse processo está acontecendo. A galera curte entender o gerúndio por meio das terminações. Ando, endo, indo. Como é que eu faço para perceber isso? Eu volto para elas, para as conjugações. Os verbos que têm a conjugação do primeiro grupo, os verbos de terminação AR, tal como o verbo amar, vão ter términos semelhantes com o gerúndio. Amar, amando, falar, falando. Os verbos de segunda conjugação, tal como o ER, um verbo como, por exemplo, varrer, eu vou ter a terminação varrendo. Fazer, fazendo. E os verbos da terminação IR vão ter a terminação indo. Partir, partindo. Então, perceba, o ando, endo, indo, essas terminações, ajudam muito a gente a compreender a identificação do infinitivo, do gerúndio e do particípio, que é uma outra forma nominal que vai indicar um processo já concluído. Transformado. Eu havia transformado aquele local de trabalho. Então, alguma coisa que já aconteceu. O particípio tem uma particularidade. Alguns verbos vão admitir o particípio regular, que é aquele muito parecido com a forma que o verbo é escrito, e o particípio irregular. Então, por exemplo, eu posso fazer a construção em português com o verbo ter ou com o verbo haver, do tipo, eu havia entregado os documentos. Posso fazer essa construção na língua. Esse verbo entregar aí está no particípio regular. Assim como existe a forma entregue, que eu posso usar com outros verbos, que não o ter ou o haver. Só que tem verbos que não admitem essas duas construções. São verbos que só admitem o particípio regular ou irregular. Por exemplo, não existe o irregular de chegar. Eu não digo eu tinha chego. Eu digo eu tinha chegado. É importante a gente estar atento a essas terminações, a essas construções, ok? Bom, vamos ver dentro de um contexto a aplicação do verbo? Olha só. Quando a gente for analisar uma oração, é claro que os verbos vão aparecer misturados. Você não vai ter um teste só com verbos no presente, só no futuro, só no passado. A língua é viva, ela se manifesta de diferentes maneiras. Preste atenção. No futuro, os nossos filhos falarão bem ou mal da gente. Os nossos filhos falarão. É futuro. Essa terminação A, T, O, indica futuro. Cuidado para não confundir com o AM, que é falaram, passado. Muita gente confunde isso e constrói frases achando que está escrevendo no futuro e, na verdade, está escrevendo no passado. Essa é uma diferença que pode fazer uma confusão na comunicação. Porque se você escreve o futuro querendo dizer o passado, ou se você escreve no passado querendo se expressar no futuro, a outra pessoa pode não compreender o que você está querendo dizer. Isso vai gerar uma confusão, um ruído, e a gente não vai atingir o principal objetivo do uso da língua, que é o quê? Se comunicar, expressar, transmitir uma mensagem. Então, falarão é um indicativo de futuro. No futuro, os nossos filhos falarão bem ou mal da gente. Depende do que tiver sido feito. Quando eu tenho mais de um verbo conectado, lado a lado, funcionando, dando a ideia de um verbo, eu tenho o que se chama de locução verbal. Na língua, quando eu tenho duas palavrinhas juntas, a depender da classe gramatical em jogo, eu estou me referindo a uma locução. No caso da locução verbal, eu vou ter um verbo auxiliar, tal como ter, ser, haver, e um ou segundo verbo, em uma das formas nominais. No infinitivo, no gerúndio, ou no particípio. Eu estou estudando, eu tenho a construção, estou, que é um verbo auxiliar, e estudando, que é um verbo na forma nominal do gerúndio. Gerúndio, ok? Lembra dessa ideia da terminação? Do futuro, do passado? Eu quero chamar a atenção para você que essa terminação varia em relação à pessoa e que essas terminações, na língua portuguesa, ganham um nome. Essa terminação se chama desinência. Essas desinências são marcadas ao término de cada forma verbal, que variam de acordo com a pessoa, que vão indicar para a gente pessoa e número, tempo, modo. Então, nada é por acaso. Essas variações estão relacionadas a essas flexões que a gente acabou de acompanhar. Então, vamos lembrar, então, hein? O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza, e ele pode variar em pessoa e número, tempo, modo, as conjugações são diversas, e eles também podem ser expressos em diferentes formas nominais, e lembrar que existem as locuções verbais quando eu tenho ali um verbo auxiliar e um verbo em alguma forma nominal, ok? Então, esse foi o tema da aula de hoje, verbos. Muito obrigado. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto